Então, fala aí galerinha do Perfect Exile, mais um videozinho aí trazendo pra vocês. Dessa vez aí nós trabalhamos com Regret, e aí eu resolvi trabalhar com várias Skills Milis, como eu havia dito pra vocês, tá? Nós trabalhamos aí com Frost Blade, depois nós trabalhamos com Double Strike, e agora eu entrei na Blade Flurry. Lembrando que essa árvore que eu uso, tá gente? É uma árvore bem genérica pra Builds Milis, que trabalham com Impere, Critico, Sword e Dual Wielding, tá? Então, tem várias habilidades que você pode estar brincando, pode estar remodelando, pode estar mexendo na árvore, caso vocês queiram pra poder brincar. Mas a base da árvore, ela é bem parecida, ela suporta até Ciclone, tá? Então, eu vou testar um Ciclone, testar não, né? Vou mostrar um Ciclone Dual Wielding pra vocês aí um pouquinho mais pra frente, mas eu vou passar por algumas outras Builds antes, tá? Mas isso daqui é uma Blade Flurry, tá cara? A Blade Flurry foi uma das Skills mais hypadas por um longo tempo, tá? Por uma boa parte desse tempo, ela também foi uma das Skills com DPS single target, um dos maiores DPS single target que a gente já pôde ver quando ela é bem buildada. Quando ela é buildada, bom e porcamente, que nem eu faço aqui, ela tem um desempenho bom, tá? Ela não é uma Skill que tem uma Clear boa, mas ela tem um single target DPS bem aceitável, tá? Eu fechei ela mais ou menos naquela casa de 60 exaltas, lembra que exaltas justam 30 caos, tá? Mas, é... Vai tá aí nessa faixa aí de 50, 60 caos, se você for tirando botas, se você for colocando armas mais curtas, dá pra ir diminuindo esse preço, tá bom? Então, vou falar pra vocês sobre os equipamentos, sobre as gemas, vou falar sobre a árvore, vou fazer um gameplay e depois eu mostro a Batalha do Sirius E no final a gente faz um Price Check aí pra vocês, beleza? Então, tá? Vamos lá então aqui falar sobre os equipamentos, tá? A Pantheon que eu tô usando, o Brian King, o Console of Relax, tá? Bandidos eu matei todos, tá? Pra ganhar dois pontos, vamos falar aqui sobre o equipamento, tá bom? Luvinho agora a gente não precisa do Strike Skills, target adicional, nearby enemy, tá? Mas como ela é uma luva boa que tinha attack speed, acúria-se, uma resistência em vida, eu acabei deixando ela aqui mesmo, tá? Então, bem legal isso daí, tá? O Perseverance ainda tô usando, mas como eu disse pra vocês, é uma preferência minha, caso vocês queiram usar outro cinto com vida e resistência, também fica legal Os zoos importantes aqui ficam na vida, no Cold Resistance e a última linha lá embaixo, que é o Onslaff While You Have Fortify Como eu tenho o Fortify no meu link principal, tá? Eu sempre vou ter Onslaff, Onslaff me dá 20% de attack speed, cash speed e movement speed, beleza? Minha botinha aqui então, eu tenho uma bota que tem elusive e tailwind, tá bom? E um pouco de vida. O importante aqui seria o tailwind, tá? O tailwind eu acho que é bem legal porque ele te dá 10% a mais de attack speed, mas caso você não consiga, vida, resistência e movimento speed seria a melhor maneira aí, tá bom? O maneiro que eu tô usando aqui, ele tem Assassin's Mark 1 Hit, ele tem Cold Resistance e eu coloquei o Shanneling em menos 3, tá? Porque o Shanneling em menos 3, Blade Flurry é uma skill de Shanneling. Como que você sabe que é uma skill de Shanneling, Albatros? É só você colocar o mouse em cima da gema e ele vai estar escrito, ataque, AOE, Shanneling, Physical e Melee, tá? Então é assim que você vê as suas gemas, tá bom? Aspecto do gato não está fazendo nada, tá? Ficou aí porque é um reaproveitamento de item, tá? Mark of the Elder, quando seu outro anel for da base Shaper, que é esse caso aqui, tá? Eu vou ganhar 96% de increase de ataque e damage, o que é bastante, tá? Bastante vida. O Cold Energy Shield não faz nada porque eu estou usando Brutality e eu não tenho Energy Shield, tá bom? Colarzinho aqui, então eu tenho Physical Damage, Global Critical Strike Multiplier, Fire Lightning, tá? Bem legalzinho, colarzinho bem tranquilo e eu coloquei de Annoyement o Lucid para ter menos 3 de Mana Coach, tá? Só trazer até a Sister Cassie, colocar anoyement, colocar o colar, você aperta Out, tá? Em cima e você sabe qual óleo você vai precisar para pegar esse nodo no seu colar, tá bom? Capacete, tá? O encantamento legal seria Blood Rage ou até mesmo Blade Flurry, increase de damage, mas eu acho que o Blood Rage Attack Speed seria o melhor, tá? A única coisa que você precisa pegar nesse capacete é o menos 9, Physical Damage, tá? Nearby Enemy Stake, 9%, increase de Physical Damage, é o melhor roll que pode pegar aqui. Se vem Vida e Resistência, melhor ainda. Base Elder, item level 85, tá gente? Não esqueça, item level 85, senão não roda, tá bom? Eu uso duas foias de 450, uma tem 450 e uma tem 470, mas 450 seria o suficiente para você poder estar fazendo conteúdo do jogo, beleza? Blood of the Karui, uma poção de mana, eu sempre gosto de trabalhar um pouquinho com a minha poção de mana para recuperar a minha mana, tá? Diamond com Bleeding e um Sulfur aqui com Freeze e um Lion Sword para aumentar o meu melee Physical Damage, beleza? Bem tranquilo essas questões aí, beleza? Gemas, tá? Leap Slam, Faster Attacks, Blood Magic e Fortify para eu poder me movimentar e sempre ter Fortify. Se você quiser tirar o Fortify porque você tem Fortify na árvore e colocar o Endurance Charge ou o melee Stun, fica bem legal, tá bom? Auras, eu estou usando o Pride, uma Enlightened level 4, mas você pode usar uma level 3, tá? Uma Dread Banner e uma Blood Incendie, tá? Blood Incendie, como que funciona? Instância Amarela eu vou ganhar mais área, tá? E menos dano. Na Instância Vermelha eu perco área e ganho mais dano, tá bom? É assim que funciona isso daqui. Instância Amarela eu uso para mapear, Instância Vermelha eu uso para matar boss. Ela é uma Skill Archetype, então você pode trocar de Instância, tá bom? Aqui em cima aqui eu estou com Second Wind, Enduring Cry, Increase Duration e uma Precision Level 8, tá? Precision Level 8, por que Level 8? Porque senão eu vou ficando sem mana, tá bom? Uma coisa muito importante quando vocês forem jogar com Skill Melee é a sua chance de acertar o bicho, tá? Acima de 95, tá bom, gente? Então tomem cuidado quando vocês não estiverem jogando de Resolute Technique, se preocupa muito com a sua cura. Você tem que ser acima de 95, tá? Por que acima de 95? Cara, os testes que a galera fez abaixo de 95 você perde muito dano e você para de acertar os bichos, tá? Quando você para de acertar o bicho você para de lixar mana e você para de lixar vida. Isso daí é muito perigoso no Perfect Exile. Então, 97% é aí, 95% é mais ou menos a camada que você tem que ter, tá? Fiquem bem atentos com isso daí também, beleza? Nas minhas armas aqui eu estou usando o Ancestral Artifical, Multiple Totes e Cooling Strike. Ele buffa meu DPS, tá bom? Isso aí é uma skin, tá? E aqui eu estou usando o Berserk, Blood Rage e Enhance, tá bom? Berserk é para descarregar o meu Rage e me dar um Super Buff, tá bom? Como eu gero Rage? Eu gero Rage pela minha ascensão do Berserker com Grave of the Slaughter e com Rite of the Ruin. É o Berserker, tá? E a gema chama Berserk, tá? Eu gero Rage e descarrego todo esse Rage com o Berserker. Ele consome as cargas de Rage para dar um Super Buff para mim, tá bom? Então, Blood Rage para aumentar meu Attack Speed e uma Enhance Level 3 para buffar o Blood Rage e para buffar o Berserker, tá? Qualidade na Berserker Attack Speed, qualidade na Blood Rage Attack Speed também. Links principais aqui, eu estou com o Manomalous Blade Flurry, mas pode ser uma Blade Flurry normal. Ele só me dá um pouco mais de área por efeito, mas pode usar uma normal. Estou usando o Impale, tá? Infusilin, Channeling, Brutality, Fortify e Melee Physical Damage, tá bom? Esses aqui são os meus links principais, tá bom? Então, falar um pouquinho sobre a árvore. Como eu disse para vocês, a árvore sofreu pouquíssimas modificações da build do Double Strike, mas vamos lá, tá? Gravel of the Slaughter para você ganhar Rage, Rite of the Ruin para você buffar o Rage, tá? Flawless Savaregiri para você ganhar um pouquinho de Critical e Physical Damage quando você critar. E o Blitz para você ganhar muito Attack Speed, tá bom? Sobre a árvore aqui então, nós vamos aqui para o Heart of the Warrior, nós vamos aqui para o Versatility, tá? Nós subimos até aqui em cima para pegar o Forcible She Carrying, viemos aqui para pegar a Constitution com vida. Descemos até aqui para pegar o Master of the Arena, o Bravery, o Art of the Gladiator, o Dervish. Viemos até aqui embaixo para pegar o Golem's Blood. Vim até aqui para arrumar minha inteligência, que eu não consegui arrumar. Ela está bem no cap, tá? Não consegui arrumar minha inteligência, então tive que pegar esse ponto aqui, tá bom? Tick Skin para pegar um pouco mais de vida. Vim até aqui em cima para pegar o Herbalisme, tá? Coloquei uma Intuitive Leap aqui. O que a Intuitive Leap faz, tá? Tudo que estiver dentro do raio eu posso pegar sem estar conectado à árvore. Então eu peguei o Heart Seek para Critical Multiplier e o Acuit para ganhar mais Attack Speed. Caso você queira tirar essa gema e colocar uma gema de Critical Multiplier com Acura, essa aqui também fica bem legal também, beleza? Nessa parte aqui de baixo, então peguei mais inteligência, peguei o Swift Stick Carrying para pegar Buff de Impair, tá? Vim até o canto aqui, peguei Rampart para buffar o meu Fortify. O Dismembering para aumentar meu Critical Multiplier e meu Critical Strike Chance. Aqui embaixo com Blade of Cunning para eu ganhar Attack Speed e Critical Strike Chance e Multiplier, tá? Aqui com Bloodless, aqui para o Call to Arms para eu poder castar o meu Enduring Cry automaticamente, instantaneamente, desculpa, tá? Aqui no canto aqui eu peguei o Blade Master, peguei o Juggernaut, peguei o Barbarisme e peguei o Dismembering, tá bom? Divers que eu estou usando aqui, então eu tenho uma que tem Global Critical Strike Multiplier, tá? Dois Global Critical Strike Multiplier da 25, bem legal, bem forte, tá? Aqui no canto aqui eu peguei um que tem Resistência e Vida, tá? Mesmo para capar as minhas Resistências, mas caso você consiga capar as suas Resistências, você pode pegar um com Critical Multiplier, Vida, Double Critical e Vida ou Critical Strike Multiplier e Vida já seria bem legal, tá bom? Sobre as minhas Clusters, tá? Eu estou usando uma Cluster aqui, que é uma Larch de Physical Damage com Force Multiplier e Iron Breaker, tá? Force Multiplier é a chance de dar Double Damage e o Iron Breaker é o Overhelm. Overhelm tira a Resistência de Físico do bicho, faz com que o bicho tome mais dano, tá? Eu tenho uma Small Cluster aqui, que tem o Fast of the Flash para eu ganhar um pouco de Lish e um pouco de Vida. E aqui embaixo eu coloquei outra Gema com Resistência. A mais cara aqui ficaria na Watcher's Eye de Impale 2 Adicional Target quando é usado com Pride, tá? Então se eu ligar a Pride, eu tenho mais 2 Impale, são 5 mais 2, não 7, tá? E Impale é um debuff físico no bicho, que quanto mais você bate, mais mais dano físico o bicho toma, tá bom? Bem tranquilinha essa parte aí, tá? A jogabilidade da Blade não é uma jogabilidade assim muito, porque ela é uma skill de channeling, onde você bate para, bate para, bate para e você vai andando. Vou pegar o mapa short aqui, tá? Lembrando que a gente está jogando de Berserker, tá? Então a gente tem que ficar meio atento, porque a gente pode se explodir a qualquer momento, tá? Então, Shaddening, né? Solta, pega estágio, solta. Solta, pega estágio, solta. Carrega e solta. Carrega e solta. Tá? Para fazer mapa, você só vai dando um cliquezinho que vai ficando bem de boa. Ativei meu Blood Rage, soltei meu Totten, ativei minha Expulsão, tá? E eu vou andando, tá? Eu estou com uma armadura de Explode, tá? Eu esqueci de mostrar a armadura para vocês. Eu vou mostrar ali para frente, eu faço uma pesquisa lá no final para vocês, tá bom? Que é essa armadura aqui, ó. Enemies, you kill, explode, dealing 3% de dano, tá? Isso daqui é o suficiente para a sua clear ficar aceitável. Lembrando, como eu disse para vocês, que a Blade Flurry não tem uma clear boa. Você pode perceber que eu deixo vários bichos para trás, né? Sempre sobra aí 2, 3 bichinhos para trás. Mas, com uma armadura aqui, Explode, tá? Ela fica bem gostosinha de jogar. Como vocês podem perceber, eu já estou com o meu Rage no máximo, tá? E eu só estou esperando chegar o boss para descarregar ele, tá? Então, estou chegando no boss já aqui. Vou mudar para a instância vermelha, tá? Vou descarregar o meu Rage nele e ele já está morto, tá? É bem interessante a Blade Flurry, tá? Como eu disse para vocês, o single target de DPS dela é bem alto. Principalmente se você combar com o seu Rage e descarregar com o seu Berserk, tá? Fica bem interessante isso daí, tá bom? Então, eu estou usando uma armadura que explode, tá bom? Com Fire e Lightning. Mas, o mais importante é o enemies you kill explode, dealing 3% of their life as physical damage. Traduzindo, todo inimigo que eu mato, ele dá 3% da sua vida e faz uma explosão. Isso daí ajuda muito na hora de você limpar um pack, tá? E isso é bem interessante nessa build aí, tá bom? Mostrar a batalha aqui do Sirius para você. Eu acho que eu morri duas vezes de besteira, né? O que fica meio que a caráter de exemplo que, independente do tanto que você conheça a batalha do Sirius, tá? Independente do tanto que você conheça a batalha do Sirius, às vezes você acaba morrendo, o que é normal, tá? Mas você está vendo o que? Eu vou batendo, vou descarregando, vou batendo, vou descarregando, vou batendo, vou descarregando, né? Você tem que estar se posicionando certo, né? Carrega, solta, carrega, né? Aí eu fui desviar aí. Eu acho que eu vou morrer na hora que ele vai dar um blink, que eu não vi direito para onde... Aí, ó. Eu morri aí, que eu não vi na hora que ele blinkou. E aí, acabei morrendo. Aí eu falei, ah, eu achei que ele estava em cima, né? Mas me confundi, tá? Mas é normal, é às vezes. Não esquece que na hora que você voltar para a batalha, é de você ativar as suas auras, tá? Eu vou deixar o Peixe Bim para vocês poderem também dar uma olhada, caso vocês queiram. Mas eu acho que eu morri mais uma vez nessa batalha, tá? Para a galera, né, gente? Vocês que são softcore, nós que somos softcore, cara, morrer é normal, tá? Se você não quer morrer, joga hardcore, tá? Pelo menos eu penso desse jeito, né, cara? Ninguém é obrigado a corroborar com o meu pensamento, tá? Mas assim, cara, a vantagem que você tem é que você pode morrer. Não que você queira ficar se suicidando, tá bom? Mas você pode morrer tranquilamente, tá? Você vai ver a cagada que eu vou fazer aí, ó. Eu vou dar um jump. Aí eu vou estar tão rápido, tão rápido, que eu vou pular em cima do debuff, velho. Aí, ó, pulei em cima, eu dei dois jumps, né? Eu estava tão rápido que eu pulei duas vezes, né? Isso daí é costume, né, gente? Às vezes você vai spamando o botão, velho, e aí acabei pulando em cima do debuff. Tá vendo que eu estou na instância vermelha, né? Mas acontece essas brincadeiras, né, gente? Tipo assim, não era intencional eu pular ali, não, mas eu pulei, né? De tão rápido que você fica, cara. É muito rápido, velho. O Berserker é muito rápido, né? Eu não sei se a Raider chega a ter um ataque speed igual do Berserker quando ele está full buffado, mas, mano, ele é muito rápido, cara. Acaba até sendo engraçado. Como vocês podem ver, o DPS é fantástico da Blade Flurry, né, cara? Não tem, né? Não droppou nada, né? Esse é o loot do Cirrus que a gente fala para a galera, né? Então a galera diz, mas eu vou perder o meu pé. Esse é o loot do Cirrus. Tipo, normalmente não dropa nada, tá? Vamos fazer uma pesquisa aqui com vocês, tá bom? Então, Gloves agora, tá, gente? O mais importante seria você estar tentando trabalhar com um pouco de Acuras, tá bom? Life, tá? E duas resistências, tá bom, gente? Seria, assim, o mais importante nessa luva para vocês. Se vocês quiserem pegar a ataque speed, tá bom? Aí ela vai ficando um pouco mais cara, tá? Então vocês têm que ver o que o seu preço aguenta. Hã? Não existe aí sim? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver 40, 40. Deixa eu colocar 20, 20. Aí, tá bom? Vocês podem conseguir algumas luvinhas aí desse jeito aí. Não custa muito caro e é bem legalzinho e vai ajudar vocês bastante, tá bom? Sobre a bota, tá bom? Sobre a bota aqui, eu já vou aproveitar essa search. Eu só vou colocar aqui movimento speed, tá bom? Pelo menos uns 25 de movimento speed, tá? Se você adicionar o Tailwind, tá, gente? É melhor você tirar uma resistência. Vai ficar super caro, tá? Mas dá para brincar. Ó, essa daqui está linda, cara. Mas essa daqui está bem bonita. Por 14 exaltos, porque o exaltos não está valendo nada, né? Está bem bonita, por sinal, tá bom? O belt, tá, que eu estou usando aqui. Deixa eu atualizar aqui. O belt que eu estou usando é o Perseverence, tá bom? É o Perseverence. Lembrando que só o Roll de Vida Code, que é o que interessa, tá? Tenta pegar o mais alto possível. Mas você também pode estar trabalhando com cinto raro, tá? A gente não tem nenhum problema. Você pode pegar um cinto aí, por exemplo, com 120 de vida, por exemplo, Code Lightning alto, que vai sair em um preço bem acessível, né? Eu coloco resistência, tá, gente? Mas vocês colocam Code Lightning aí do jeito que vocês quiserem, tá? É... Vai sair aí uma merreca, tá? Com muita vida, ó. Muita vida e resistência, tá bom? Caso vocês queiram aí, tá bom? Então, o anel, tá? O importante é que tenha o Assassin Mark, tá? O Assassin Mark é sempre o segundo aqui, tá? E aí, se você colocar vida e resistência, o negócio vai ficando ao infinito, tá, gente? Então, tomem cuidado. Mas o Assassin's Mark é o mais importante, tá? O outro anel meu é o Mark of the Elder, tá? Eu gosto muito do Mark of the Elder, gente, porque ele é uma versão barata que dá muito DPS e ele é fácil de pesquisar, tá? Você pode estar tentando trocar por um Steel Ring que tenha muito DPS, a cura-se e resistência também. Mas eu acho que o Mark of the Elder, ele encaixa muito bem aqui, tá bom? Amuleto, tá bom? O mais interessante aqui pra você aqui agora vai ser o Critical Strike Multiplier, tá? Com o máximo de ADD Physical Damage que você conseguir colocar, tá? Então, o máximo de ADD Physical Damage assim que você conseguir colocar. Caso você queira, você pode estar colocando o Não Corrompido aqui, tá? Porque ele vai filtrar, atirar basicamente todos os talismãs, tá? E já fica bem legal aí pra você poder estar montando, tá? Capacete, tá, gente? Você pode fazer algumas variantes, tá? Então, se você quiser um capacete só com o encantamento de Blood Rage, por exemplo, tá? Com o Attack Speed, não é tão caro, tá? Se você for pegar um capacete item level 85 da base Elder com o encantamento, vai ficar... Não tem nenhum, pra falar bem na verdade, né? Não tem nenhum, pra falar bem na verdade, tá? Então, você pode tentar estar pegando o Blade Flurry, talvez. Deixa eu ver aqui. Blade Flurry Increase Damage. Também não achou nenhum Blade Flurry também, tá? Então, o negócio vai ser você pegar só um Elmo 85 da base Elder, tá? Que é o único que pode rodar o menos 9, tá bom? Então, se você colocar já direto com o Near... Opa! Com o Nearby Enemies... Nearby... Deixa eu só ler aqui. É Nearby Enemies Take, tá? Em Grease Physical Damage já fica caro, tá bom? Ah, caro sim, né? Vai sair. Não pega na base de inteligência, pelo amor de Deus, senão vocês vão conseguir usar, tá? Se vocês quiserem comprar pronto, né, gente? Com vida e resistência, aí o preço vai subindo, tá? Então, vocês têm que tomar um pouco de cuidado com isso daí, beleza? Vamos falar sobre a armadura e depois eu falo... Não, vamos falar sobre as foil, tá bom? Então, as foil que eu estou usando são Juliet's foil, tá? De 450 de PDPS com 1.8 de Attack Speed. O que isso daqui faz? Nós criamos uma condição que vai fazer com que todas as foils, independente da combinação, cheguem a esse DPS, tá? Agora está 12 Exalted porque o preço dela está... O preço da Exalted está 30 Cals, tá, gente? Então, né, subiu um pouco o preço aí. Eu estou usando duas, tá? Se for para usar uma de 430 de PDPS, gente, usem duas Ishimonji, tá? E Ishimonji, tá bom? Usem duas Ishimonji com o maior de PDPS que vocês conseguirem pegar, tá? Que vai ser o melhor para vocês, tá bom? Ela tem aqui 281 de PDPS, mas vocês não podem esquecer de uma coisa, tá? Ela buffa os seus buffs, tá bom? 10% de Increase Buff. Isso significa Pride, significa Precision, isso significa seu Rage, seu Fortify, tudo, tá? Então, esse 281, no final das contas, acaba virando 350, 380, tá? O que é bem legal para você estar utilizando, tá? Vamos falar sobre armaduras agora, tá bom? Existem várias formas, mas como eu falei para vocês, eu acho que o Explode, tá? Que é o Explode, Enemies Dealing, né? É o melhor, tá bom? É o melhor que você vai achar, tá? Porque ele vai ajudar muito no seu Clear, tá bom? Ele ajuda muito no seu Clear, tá? Tenta pegar uma base assim de força para você não ter tanto problema, tá? Tá até barato agora, 400 Cals, tá? Sairia na faixa de 10 Exalted, mais ou menos, tá? Ficaria bem interessante para você estar jogando, tá? Uma variante bem legal, caso você não queira pegar uma armadura que explode, é uma Carcass Jack, tá? Uma Carcass Jack, ela dá bastante área e bastante área Damage, tá? Ajuda bastante e é bem mais barato. Só que seu Clear vai ficar bem ruim, tá? Lembre-se disso, tá bom? Outro item caro que eu estou usando nessa build é o Impale, tá? O Impale está aí agora, deve estar batendo 30, né? Ontem estava 25, mas Exalta a gente estava 60, né? Então teve aí a sua valorização, tá bom? Jewels, normais, tá? Tenta pegar com Vida e Crítico, beleza? Jewel, N Jewel, tá? Tenta pegar com Critical Strike, opa, Critical Strike, Multiplier. Com Dual Wielding, tá? E se você pega Vida também já ajuda bastante aí na sua sobrevivência, tá bom? Fica bem legal, desse jeito aí não é tão caro, tá? Minhas Clusters, tá? Eu estou usando Clusters que tem... É o Force Multiplier e o Iron Breaker, tá? É o Force Multiplier e o Iron Breaker, tá? Eu quero colocar ela, tá? Lembra-se de você tentar pegar aí pelo menos... Deixa eu ver aqui... Physical Damage, tá? Tá baratinho, não é tão caro ela, mas pega ela no menor que você puder aqui em cima. 8, tá? A questão de 20... É uma X mais ou menos custa ela, é bem legal. Se você conseguir pegar com resistência, atributos, fica bem interessante, tá? Dá para você fazer uma compra bem legal, tá? A outra que eu estou usando é com a Fast of the Flash, tá? Para aumentar a minha vida. Opa, tira aqui assim, a Fast of the Flash. Se você tiver com o Megalomania aqui, tá gente? Coloca aqui Non Unique, ó. E aí ele vai filtrar para você aí, tá bom? Bem baratinho, tá? Está num preço bem acessível aí para vocês, tá bom? Então é isso aí, mais uma buildzinha aí, regretada, fechada para vocês. Blade Flurry é uma das skills que dá para começar, mas não recomendo muito não, tá? Ela é uma skill que assim, para clear, ela é bem ruim. Então no começo a gente precisa de level, a gente precisa de matar muito monstro rápido. Então não é uma skill muito agradável para quem está começando, né? Mas para esse final de game que a gente joga um pouquinho mais acelerado e quer ver os boss morrendo e correndo, a gente vai mais apressado, tá? Mas é uma skill divertida e eu acho que vale a pena testar, tá? Caso vocês queiram dar uma olhada nela, eu vou deixar o Peixe Bean para vocês. Como eu disse no vídeo de ontem, eu não tenho uma referência, porque o guia que eu usei para aprender essa árvore é uma guia da 3.4, né? Então eu tive que olhar para ver e adaptar com as coisas novas que a gente foi aprendendo durante, né? E as mecânicas que foram aparecendo durante a liga. Beleza, então, galerinha do Peixe Bean, muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima, gente. Falou!